E no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando a estrutura básica de uma página de vendas, tudo passo a passo, fica até o final do vídeo que você vai gostar. Fala pessoal, o Fernando aqui, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal aí, com umas dicas muito legais para quem está trazendo aí o seu produto aí para dentro de uma plataforma digital para você poder vender e escalar esse produto aí, pode ser como produtor mesmo, você mostrando aí para todo mundo o teu conhecimento, a tua profissão, trazendo a tua profissão para online, ou você como afiliado. Então existem algumas características que a gente tem que estar separando e reparando ali para você estar percebendo o que faz uma página de venda ser boa, fazer o trabalho dela, poder converter o cliente que chega ali e lê as informações daquela página e no final ele poder estar comprando aí o teu produto. Então nesse vídeo aqui eu vou estar falando aí o passo a passo básico do que deve ter uma página de venda para você poder estruturar a tua página de vendas de uma forma mais otimizada ou quando você for escolher algum produto aí na internet para poder vender, que você saiba escolher essa página, esse produto e ver se uma página é boa analisando esses pequenos atributos aí que essa página deve ter. Então eu vou te mostrar aqui bem simplificado como uma página de vendas otimizada pode fazer a diferença aí na hora de você subir o teu produto aí tanto para vender no tráfego pago ou no tráfego orgânico. Também quero estar te convidando aí a deixar o like, se inscrever no canal. Estou pedindo no início porque a maioria das pessoas não fica até o final e como o canal está crescendo muito, se caso você assistir o vídeo gostar, se inscreva aí, toda semana está tendo vídeo novo e deixa o like aí para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas que você acha que precisa desse conhecimento ou desse tipo de informação aqui que garanto que vai ajudar muito para quem quer começar a trabalhar online. Também quero estar dizendo que estou deixando aqui no link da descrição aqui material gratuito para você poder baixar e também vou estar te mostrando aqui uma página que eu mesmo fiz uma página otimizada de vendas e eu vou estar deixando também o link aqui se você quiser aprender a fazer esse tipo de página de vendas aqui de um jeito bem simples, bem rápido aí com um plugin totalmente gratuito aí você só vai ter que contratar a tua hospedagem e você vai ganhar o teu domínio para você poder estruturar toda uma página de vendas bem otimizada, bem bonita aí como mando figurino e você poder anunciar o teu produto nas principais plataformas da internet. Agora chega de conversa, vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar alguns princípios básicos que uma página de vendas deve ter para você poder começar a estruturar uma página ou analisar uma página de um bom produto aí que você possa vender de acordo com as tuas estratégias. Vamos começar a trabalhar e vamos aqui na tela do meu computador. Aqui na tela do meu computador eu estruturei esse documento aqui como uma estrutura de página de vendas então eu coloquei poucos itens aqui para mim não confundir a tua cabeça nesse momento mas é óbvio que existem alguns itens a mais que se for bem esse vídeo, se vocês gostarem desse vídeo deixem aqui nos comentários que eu vou poder estar detalhando vários tipos de estratégia que uma página de vendas pode estar trazendo para poder divulgar um produto legal aí ou o teu conhecimento na internet mostrando cada item onde ele tem que ficar e cada benefício então que o teu item tem que passar para quem chega aí nessa landing page que é a tua página de vendas ou pode ser uma página também de captura mas uma página de captura que é onde tem um formulário onde o pessoal se escreve e cai na tua lista de e-mail então ela é uma página mais simplificada do que uma página de vendas digamos assim normal. Aqui nesse documento então eu dividi essa estrutura aqui em cinco partes uma página com uma promessa forte então essa página a headline dele tem que ser uma headline que chame uma atenção da pessoa que prenda a atenção ali que faça ela querer continuar dentro dessa página assistir o vídeo que tem dentro dessa página o segundo item é ela ter um vídeo de vendas um vídeo bem editado com uma cópia legal ressalva aqui também que existem páginas de venda que não precisam de vídeos então isso é um pouco relativo isso vai de acordo com a tua experiência conforme você vai aprendendo você pode estar criando páginas de vendas com vídeo a maioria você vai ver vai ter vídeos de venda mas eu também crio alguns produtos que a página de vendas segue um tipo de estratégia que não precisa de um vídeo de vendas então se você quiser uma hora que eu trago uma aula falando sobre páginas de vendas que não tem vídeo de venda eu posso trazer é só você deixar aqui no comentário que eu vou estar lendo aqui e vou estar trazendo essa aula que seria uma aula bem legal com uma estratégia diferente para a página de vendas outro item que a página deve trazer bem esclarecido é os benefícios que a pessoa quando chega nessa página vai ter ao ver esse produto quando ela analisar aquela página de vendas que ela olhar se realmente ela está precisando aqui ela vê vários benefícios ali onde vai fortalecer a ideia dela de adquirir esse produto outro item indispensável também são depoimentos então quanto mais pessoas falando bem daquele produto que teve uma transformação que realmente funcionou aquele produto para ela e esse depoimento estiver dentro da página vai estar funcionando vai estar engajando o pessoal que está ali dentro da página e vai fazer o efeito manada a pessoa vai pensar nossa se funcionou para aquela pessoa por que não vai funcionar para mim e que todos os itens sejam de forma clara e organizada então eu trouxe alguns exemplos aqui que eu peguei ali na Hotmart para nós poder ver algumas diferenças o que eu gosto e o que eu não gosto em algumas páginas e vou estar passando então esses detalhes aqui para você agora então vamos aqui nos nossos exemplos mas antes eu quero estar te mostrando aqui está vendo essa página de vendas aqui aqui ela não tem cópia ainda estou te mostrando a estrutura da página de vendas como ela deve ser se você quiser aprender a montar uma página de vendas de vendas assim ó toda otimizada bonitona com essa estrutura aqui limpa clara muito legal de ver olha só pode colocar teus bônus fazer todos esses efeitos aqui com plugin gratuito eu vou estar deixando aqui na descrição um treinamento aí que eu gravei com mais de 20 aulas e mostrando passo a passo mostrando como monta cada sessão dessas aqui deixando bem como está você está vendo aqui de forma bem clara como montar uma página de vendas eu ainda estou gravando mais aulas ainda para colocar dentro desse treinamento se não me engano ele está com 28 ou 29 aulas já e eu vou estar trazendo mais aulas para estar complementando ele aqui e eu só coloquei ele num preço simbólico aqui porque deu uma trabalheira para fazer esse conteúdo vários dias para poder gravar passo a passo aqui uma página bem estruturada dessa com um plugin que é o plugin do elemento todo gratuito mostrei alguns outros plugins que complementam o elemento onde você pode fazer esses tipos de efeito que vai só valorizar o teu produto dentro da internet sem falar que você pode estar usando esse conhecimento caso você seja afiliado se você encontrar produtos por exemplo aqui produtos como esse aqui dentro da Hotmart para você vender produtos que não tem uma página de venda você pode estar montando uma página de vendas de acordo com o produto que você achar eu achei vários produtos que não tem página de vendas aqui e você pode estar montando essa página de vendas e anunciar sozinho esse produto aqui na internet que é uma grande possibilidade de você nadar no oceano azul sozinho anunciando um produto que seja bem legal então você vai ler as características do produto mas o principal é ver que ele não tem uma página de vendas então você vai estar montando a sua página de vendas bonitona assim como essa aqui e está anunciando sozinho esse produto e caso você seja produtor você vai estar aprendendo a estrutura completa com uma página bem otimizada e pode ajudar a você a ter um faturamento muito maior do seu produto isso eu garanto que vai te ajudar mesmo mas voltando aqui nos nossos exemplos aqui vamos para essa parte de vendas aqui que é o página do MetaDólar que é uma página que eu achei bem legal só que eu vou estar te mostrando alguns itens de acordo com um outro exemplo estou usando dois exemplos de página aqui um eu gosto mais, outro eu gosto menos fica até o final que você vai ver qual a que eu gosto mais e qual a que eu gosto menos não estou dizendo como funciona mais que a outra mas é uma escolha que eu acho que faz uma diferença considerável assim na hora da gente analisar uma página então aqui você pode ver que aqui já tem uma quebra de padrão ela não tem o vídeo de vendas de início como eu já estava te mostrando isso é uma coisa que estão adaptando agora muitos players aí estão criando uma página de vendas já estão fazendo a propaganda deles mostrando quem eles são e logo após vem a página de vendas então aqui já vem um contador uma promessa bem forte aqui aprenda de forma 100% online a ganhar 5 vezes mais no conforto de casa sem ter que aparecer ou falar inglês então isso é uma promessa bem forte já na sub-headline que ele já mostra 2024 é o ano de tirar suas metas do papel e começar a ganhar em dólar no maior mercado de todos os tempos então isso atrai muita atenção e aqui embaixo vai ter o vídeo de vendas ele quebrou um pouco o padrão eu não vou estar dando play aqui no vídeo de vendas você vai ter que assistir o vídeo de vendas e ver se você se sentiu convencido sobre o vídeo de vendas é um vídeo de vendas que realmente então está funcionando e vai ser bem legal aqui tem mostra quem são os professores aqui como eu mostrei aqui muitas pessoas aqui como prova social fazendo seus depoimentos aqui é bem legal eu acho que poderia ter um otimizar um pouquinho mais essa sessão aqui mas está muito legal maior comunidade de pessoas que faturam em dólar na internet então ele coloca números isso aqui é o depoimento isso aqui fortalece muitos benefícios do programa aqui ele explica como que é o programa bem legal aqui ele bota um segundo vídeo assim que eu não cheguei a assistir mas com certeza deve complementar o assunto que está do produto que está aqui na página logo abaixo você pode ver aqui entrando hoje no treinamento você recebe bônus exclusivos então aquele está mostrando bônus também muito parecido até com os que eu criei nessa página aqui com depoimentos só que ele fez com os meus depoimentos eu coloquei no celular aqui para quem quer botar os depoimentos no WhatsApp mas ele fez com os bônus ficou bem legal isso é legal para a gente estar tendo ideia de montar essas páginas aqui tem as avaliações qual é o seu sonho para esse ano aqui ele está fazendo uma estratégia de copy para a pessoa poder se sentir ansiada em querer resolver algumas coisas da sua vida para poder sair do emprego trabalhar por conta esse tipo de coisa aqui ele mostra o tipo de investimento que você vai estar fazendo bem legal isso aqui ajuda bastante ele dá dois planos aqui o anual e o vitalício daí aqui tem uma contagem para a pessoa ficar é uma estratégia também de gatilho mental para estar acabando o tempo de escassez aqui para você poder comprar o produto e aqui o atendimento VIP são as pessoas que vão estar até atendendo via WhatsApp e aqui tem um benefício que eles estão colocando agora que a sua inscrição leva água para a África então eu sei que esses produtores aqui a princípio eles têm uma porcentagem que estão abrindo postos artesianos na África porque eu já vi um podcast com eles pergunta frequentes também que eu ensino a fazer no treinamento que eu falei para vocês e aqui tu tem uma página de vendas bem otimizada bem legal com todos os benefícios todos os recursos que uma página de vendas deve ter porém tem alguns detalhes que eu não gosto nessa página de vendas e eu vou estar te mostrando outro agora de exemplo para você ver quando eu falo de estar com informações claras e objetivas não que aqui não esteja mas um pouco mais organizado a harmonia das cores e tal aquele tema a harmonia de cores ele está usando muito o verde o preto e tal para destacar alguns itens mas olha a diferença para essa página de vendas completamente diferente uma página mais clean mais otimizada ela já tem aqui um menuzinho aqui em cima já tem uma promessa bem legal que é transforme seu whatsapp em uma máquina de vendas envios em massa chatbot multi atendimento e tudo o que você precisa para revolucionar a comunicação da sua empresa então isso aqui é uma ferramenta que esse produtor está oferecendo que é o zap fácil aqui tem o vídeo de vendas também ele já deixou aqui em cima o pessoal dá de cara com a promessa aqui o vídeo de vendas e logo que vai baixando olha como é uma página clara organizada olha os benefícios aqui o que você precisa para vender no whatsapp eu acho muito legal isso aqui ele explicando o que vai ter dentro dessa ferramenta deixa muito claro tem botãozinho aqui também de whatsapp que é bem legal esse aqui já tem um botão diferente de whatsapp quando chega aqui embaixo a pessoa já pode ter contato então com o pessoal eu acho que assim com certeza funciona mas eu acho que dessa forma aqui ele está toda hora ali te mostrando ali eu acredito que vai ser bem mais efetivo até porque aqui ele já usa a automação que ele está vendendo aqui com esse chatbot olha tudo bem claro organizado eu gosto muito desse tipo de um fundo mais clean animações aqui bem legal aqui ele mostra aqui como que tu pode usar o zap fácil aqui nos nas principais marketplace aqui que tem dentro da internet aqui nós temos os nossos depoimentos que eu falei antes bem organizado muito parecido com aquele outro que eu fiz só que aqui todos são em vídeo então vai ser bem legal o cara clica aqui está reproduzindo o vídeo gostei bastante desse formato aqui os planos que tem olha só muito legal uma caixinha muito parecida com a que eu mostro aqui como é que faz fica bem para as orientações que a pessoa precisa adquira os métodos com 50% de desconto de 97 para apenas 47 aqui ele faz também bem legal ele faz dois tipos de caixinha aqui para você escolher qual que você vai querer aqui nós temos uma coisa que é gosto muito também que é o selo de garantia então a garantia a pessoa pode estar assinando esse produto e tem 7 dias da garantia aqui por acaso eu não enxerguei essa garantia no que eu vi aqui aqui tem mas eu achei muito pequenininho olha a diferença desse aqui para esse aqui esse aqui mais claro já salta a vista tem garantia por isso que as páginas escuras não funcionam tanto é por isso que tu tem que fazer uma mescla como eu fiz aqui intercalando as cores na página de um jeito que fica organizado claro mas não não fique tão escuro assim que pode acabar às vezes atrapalhando muito as pessoas que chegam nessa página aqui embaixo então tem algumas perguntas frequentes que normalmente você vai estar a pessoa sempre vai estar sabendo quer saber como é que ela vai receber o produto se é fácil de usar se não é então tem isso também aqui já tem para chamar todos os itens que ela pode estar chamando no e-mail atendimento de tal hora whatsapp telefone e aqui tem mais informações aqui para a pessoa poder estar entrando em contato cnpj da página que é muito legal aqui também tem todas as informações que precisa cnpj o nome da empresa muito legal mas olha a diferença que dá de uma página mais escura com os itens e uma página mais clara eu a minha opinião pessoal assim eu gosto mais de trabalhar com páginas mais claras ou mesclar as páginas com uma cor clara e escura onde a pessoa não vai estar se atrapalhando vai estar tendo esse conforto visual digamos assim para poder ter todos os benefícios de informação todas as informações que precisa para essa página e nesse vídeo então eu quis mostrar para você como é que tem páginas de vendas que funcionam mais de um jeito outras mais de outro você vai ter o teu jeito preferido de trabalhar de criar as tuas páginas de vendas eu já te falei a minha opinião pessoal aqui eu gosto mais de páginas que trabalham com layout mais clean não tão carregada com cores mais suaves mas o pessoal gosta também de umas páginas que são mais black com cores mais pesadas para chamar atenção cada página deve ter sempre que fazer um teste por isso que existe teste A e B de cada página para ver qual que vai se sair melhor e qual que vai chamar mais atenção para quem está chegando nessa página para poder comprar esse produto que você está oferecendo então esse vídeo de hoje foi um vídeo não tão longo mas é um vídeo bem informativo que às vezes as pessoas que estão começando não sabem como analisar uma página de vendas existem várias estratégias que você pode estar criando a tua página de vendas com ofertas diferentes com promessas diferentes com layouts diferentes eu aqui te trouxe uma básica que você já pode estar estudando pode estar analisando pode ver se tem esses itens aqui dentro de uma página para você poder ver se aquele produto pode estar sendo vendido você sendo afiliado ou você querendo se basear para criar uma página de vendas para o teu produto e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado é um vídeo que sempre dá trabalho de fazer então se tu gostou dessa informação deixa o like e se inscreve no canal daqui um pouquinho nós já estamos chegando a mil inscritos está bem legal já estou ficando com ansiedade de ver esses números crescer mas graças a vocês que estão sempre me dando um feedback bem legal dos vídeos nós vamos chegar lá muito obrigado os links importantes estão todos na descrição e no comentário fixado um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau